Música Gente querida, sejam novamente bem-vindos aqui a um novo episódio do Parleiro Andrés. Roche, vamos fazer um corte típico aqui no Brasil, a fraldinha, mas com um molho, não com um molho, com dois molhos. Estou aqui com minha cerveza, acendi a fogo e acompanhe a Meneça porque vai ficar muito, muito bom. Lembre que os ingredientes estão aí na minha descrição embaixo, vários vídeos já eu coloquei os ingredientes embaixo e tal. Qualquer coisa, vocês virem embaixo e tem aí os ingredientes a mão. Então, aqui temos dois fraldinhas, bem bonitinhas, como vocês podem ver aqui. Mas, o que temos que fazer, se vocês gostam, uma boa fraldinha e para poder aumentar o sabor da fraldinha, sempre é bom poder limpar um pouquinho a fraldinha. O que significa isso? Poder retirar essa gordurinha e aqui umas telas que tem por aí, se vocês veem aí, aqui, tem outra tela. Isso é sempre bom poder passar a faca e poder retirar, porque o que vai acontecer? Se vocês não retiram, pode ser que fique um pouquinho como chiclete. Os molhos que vamos colocar, você não precisa de ter gordura na fraldinha, sim? Acompanhem-me que eu vou começar aqui, simplesmente a retirar um pouquinho estas gordurinhas que podem ver vocês aqui. Vamos nessa. Já acabei de tirar as gordurinhas, os excessos de membranas, de telas. E por que é importante o que eu estou fazendo? Porque com o molho, na verdade, a gordura não complementa muito. Então, é melhor retirar a gordura e que fique aí. Se vocês se dão conta, está bem limpinha a carne. Olha só essa fraldinha aqui. Está bem limpa, mas quando vocês coloquem o molho aí acima, vai ficar uma delícia. A carne é rápida de fazer, mas tranquilos. Vamos começar a fazer o nosso primeiro molho, que é pesto vermelho. Já tenho todos os ingredientes aqui. Vocês se lembram que tem esses ingredientes aí embaixo, com as medidas. E uma vez que vocês colocam aqui, tem que começar a socar. É o mortero, socador, socador, socador. Aí me falam que é socador. Começam a socar por, sei lá, dois, três minutinhos. E aí o molho vai estar pronto. Isso é um molho frio. Não é um molho que se serve quente, a diferença de outro molho que vamos fazer agora. Tá, lembrem-se disso. E os tomatinhos que já comprei, que estão em aceite. Se vocês compram tomates que não estão, que estão secos, que nem que hidratar, dois horas antes do churrasco, cinco, seis tomatinhos e tudo certo. Sim? Vamos nessa. Queixo prato, rolado. Vamos a colocar aí. Por último, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta do reino e aceita de oliva. Aceita de oliva são três, quatro segundos. Se vocês acham que querem um pouquinho mais, coloquem um pouquinho mais. Uns três, quatro segundos já tá bom. Se vocês aí estão socando e acham que precisam um pouco mais, coloquem. Tem aí para todos os gostos. Já terminamos de fazer nosso primeiro molho de pesto vermelho. E olha só aí, que lindo, que bonitinho. E vamos a deixar aí reposar um pouquinho. E agora vamos para o nosso segundo molho. Isso, a cebolha caramelizada do vinho tinto. Nossa, nossa senhora. Nosso segundo molho é um molho quente. Então vamos a picar aqui a cebolha roxa e depois vamos a colocar tudo em uma panela e isso vamos a fazer no churrasco. Uma boa dica, muito boa. Eu, por exemplo, agora não tenho lenha e preciso de um fogo forte e não quero fazer aí na cozinha, ok? Então, essa gordura que eu peguei da fraldinha vou a colocar nas braças e as chamas vão começar a ficar bem fortes. E isso vai servir para poder fritar, para poder fazer nossa cebolha caramelizada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que já coloquei tudo, temos que esperar a que poda reduzir um pouquinho, sim? Isso são mais ou menos uns 10, 15 minutinhos e você vai revoltando cada 3 minutinhos, sim? Para que não fique a cebolha pegada embaixo. Então, vamos a monitorar agora. Agora é o momento de colocar nossas fraldinhas. E lembre-se de uma coisa. A fraldinha é um corte delgado, então você tem que passear fogo forte, três segundos a mão. E isso vai ser, tipo, sete minutos para o lado e vocês colocam 2 pitainhas de sal e 2 pitainhas de pimenta-reino. Simples, bem simples. Então, vamos lá. Já aconteceram 7 minutinhos e agora vamos virar nossa carne. Já aconteceram outros 7, 8 minutinhos e vamos pegar nossas carnes e colocar nossos molhos acima. Nossa, eu puro fazer isso agora. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos a colocar agora nossos molhos aí. Nossa, quero puro fazer isso. E vamos a começar agora a colocar aqui. Outro molho aqui, nossa outra fraldinha. O pesto vermelho. Outro molho aqui, nossa outra fraldinha. Nossa, muito bom. Vamos provar algo da outra. Minha de gostar, aprovar, por favor. Outro molho aqui, nossa fraldinha. E o final do vídeo, já existiu. Então, tomara que vocês gostaram do meu vídeo. Por favor, não esqueçam de curtir aí embaixo, de poder falar com suas amigas e amigos. Se inscrevam-se no canal, eu vou estar todas as semanas fazendo uma nova receita. E se vocês têm alguma sugestão, qualquer coisa, um feedback, inscrevam-me aí embaixo, porque aí eu vou estar respondendo para vocês. E o mais importante, é que vocês curtam e aproveitem com sua família e amigos. Saúde. 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 Saúde.